Olá, no encontro aqui no Palácio do Planalto, jogadores e presidentes de clubes de futebol vieram agradecer a presidenta Dilma Rousseff a sanção no dia 5 de agosto da MP671, a MP do futebol, que agora é lei. Com a medida, os clubes vão poder fazer o refinanciamento das dívidas com o governo federal. Eles vão ter um prazo de até 20 anos para pagar as dívidas, com redução de 70% das multas. Em contrapartida, os clubes vão ter que seguir uma série de práticas de gestão e responsabilidade fiscal. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a legislação é um ponto de modernização do futebol brasileiro e vai permitir o saneamento financeiro dos clubes, além de assegurar mais transparência e valorização do futebol brasileiro. De Brasília, Priscila Machado.